Agradeço, Augusto. Cassiano, o que te levou a mudar de ideia e fazer passear em Ocean Pact? Ah, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, nem lembrava mais. Essa é uma boa pergunta. O que me levou a fazer passear abaixo do preço que eu gostaria, certo? Porque eu estava mirando em queimar ali um pedaço da ponta mais barata nos R$7,00. Mas o que acontece? As coisas acontecem de um jeito que você não controla, certo? Claramente eu não controlo. Não tenho controle de futuro nem nada, não rola massa sensitiva aqui. Então, o que aconteceu? Eu fui obrigado a tomar uma decisão na base de algo que aconteceu e que me pegou no contrapé. Não é negativo nem positivo, mas você tem que reagir, certo? O que aconteceu? Alguém consegue me dizer o que aconteceu? Está todo mundo berrando. Caso vai vir, Caso vai vir. Mas, assim, o que aconteceu? Aconteceu que me pegaram no contrapé, certo? Eu estava domingo, deitado na cama, o Cajazeiras, as notícias lá, me manda um negócio ali, ah, isso daqui e tal, não sei o que, real, não é real. Aí eu fui ver e comecei a pesquisar e já saí queimando ali o negócio de entrar em pânico do pessoal e tal. Nesse momento, o que acontece? Você começa a ter que tomar a decisão. Eu tinha uma boa ideia de que, independente do preço estourar hoje ou não, a oportunidade de entrar ali, na minha cabeça, dado o movimento que foi feito, era apertada. Por quê? Porque eu imaginei que mais cedo ou mais tarde o mercado ia perceber que aquilo ali era muito positivo. se o mercado não percebesse, ótimo, aí no leilão ali ia começar a mirar para baixo e ia comprar mais barato ainda, certo? Mas assim, eu vi a necessidade de, olha, agora tem que ir para cima e agora tem que ir para cima, eu estou zerado de caixa, meu amigo, quem é a pessoa que está no shopping block ali? Quem é a pessoa que estava a perder um pedaço ali? É a OceanPack, certo? Estava muito bem, tinha subido mais positivamente na semana passada, já tinha dado uma olhada para ela, pô, tinha possibilidade ali de pulverizar mais aquele capital, a operação está com tamanho grande no portfólio, certo? Estava com 18% no começo do ano, agora deve estar mais porque o preço subiu naquele período, certo? Então assim, era justamente a operação para dar uma picotada e pulverizar. Acabou aparecendo ali um momento que abre um horizonte cavalar para o Grupo Caso Baixo, que eu não estava com pressa, mas agora com esse movimento o negócio começa a ficar com muita clareza, então começa a deixar de ser uma maratona e começa a ser aquele sprint, certo? Então assim, corre para alocar o que dá para alocar nesse momento porque a coisa começou a ficar muito clara numa direção positiva. Então eu fui provocado por o movimento de Caso Baixo a fazer esse movimento, certo? E aí aproveitei e pulverizei um pouco mais no... Não acho que valia a pena fazer específico a quantidade, específico para o Caso Baixo, mas fiz um pouco mais e joguei ali um delta para ir para comer, acabei calculando mal e não consegui pegar azul como pontuaram lá em cima. Mas eu fiz ali a venda da ponta mais barata de Ocean Pact porque eu fui provocado. Por quê? Porque o mundo aconteceu e eu tive que reagir. E aí você faz o quê? Você se adapta à medida... As informações vêm e você absorve e se adapta àquilo que está acontecendo. E basicamente na minha visão ali, com a clareza que dá na tese do Grupo Caso Bahia e aí eu acabei... Acabou que o mercado reagiu nessa direção, uma subida aí de 34,19%, 34,16%. Dicas de passagem já vieram me falar que subiu mais 14 centavos no aftermarket ali. Com esse movimento da Caso Bahia, dá uma clareza tão grande da tese que daí acabou aquele negócio de eu posso ficar esperando e aí aumentando posição sem pressa. Não, agora dá uma clareza muito grande para onde Caso Bahia está indo. Então a oportunidade de aumentar a posição ali é uma oportunidade que não vai durar muito tempo. E bibiribabibu, a la cinderela, como a gente viu, começou o dia estourando e só subiu depois daquilo. Então basicamente ali eu fiz a venda da ponta mais barata de Ocean Pact porque eu fui provocado por algo que aconteceu e aí pressionou demais a necessidade de eu ter que tomar uma atitude e aí Ocean Pact acabou virando caixa ali um pedaço. 22% da posição. E aí E aí